Fala, Nação Celeste! Bora que bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia a partir de agora de atualizar sobre as últimas e principais informações do Maior de Minas. Hoje, domingou Nação Celeste, dia 12 de maio, daqui a pouco o Cruzeiro entra em campo pelo Campeonato Brasileiro, partida fora de casa em Goiânia contra o Atlético Goianiense. Jogo importante aí para o Cruzeiro, quem sabe, voltar a pontuar no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tem uma partida a menos, né? Partida essa contra o Internacional, sem data para poder acontecer. Então, tem ali ainda um jogo a menos, a partida da rodada para enfrentar o seu adversário, que é o Atlético Goianiense, e quem sabe aí um panorama de terminar a rodada dentro do G4, um G6, enfim. Lembrando, né? Com uma partida a menos. Então, um jogo importante. Mas, esse vídeo, Nação, não é necessariamente para falar sobre o jogo de hoje. É para falar sobre o Cássio, assunto esse que vem tomando os noticiários do Cruzeiro nesses últimos dias. E hoje, domingão, tivemos aí uma pitada de novidade sobre esse assunto, né? Ontem tivemos uma muito importante e hoje outra tão importante quanto. E é o que iremos abordar. Antes de mais nada, já peço encarecidamente para você, deixe o like, se inscreva, comenta e compartilha. E antes de eu trazer tela para vocês, hoje é dia 12 de maio, dia das mães, então eu não poderia deixar aqui de desejar um feliz dia das mães para todas as mamães cruzeirenses, para todas as mamães que vão acompanhar esse conteúdo. Para a sua mamãe, que hoje, com certeza, tem um dia aí simbólico muito importante, né? Na vida dessas mulheres que são guerreiras e verdadeiras, verdadeiras heróis, heroínas, né? Nas nossas vidas. E aqui, em especial, agradecer, dar um feliz dia das mães para minha mamãe, a Rose, para a minha irmã, Fabrícia, que já é mamãe, também para a minha sogra, que também chama Rose, e também, para que, se Deus quiser, ele há de permitir, para a futura mamãe, minha noiva, a Carolzinha. Espero que, de repente, ela possa ver esse vídeo e, enfim, ficar muito acolhida com esse feliz dia das mães. Então, para todas vocês. Bom, abertura aqui um pouquinho mais longa, mas bora para a tela na ação. Bora, então, trazer aqui para vocês uma informação que ela foi dada ontem. E hoje tem uma outra complementar, então vamos por ordem cronológica. Primeiramente, o Crack Neto. Ele, durante a partida entre Flamengo e Corinthians ontem, na transmissão da sua rádio, ele trouxe uma informação a respeito do futuro do Cássio envolvendo o Cruzeiro. Primeiramente, bora acompanhar. É o seguinte, ó, eu conversei agora há pouco, antes aqui da Rádio Caquinha, está no primeiro tempo. O Cássio já está conversando sim, o Carlos Leite já está conversando sim. Pode me desmentir. E se me desmentir, vai ser duro, hein? O Cássio já está conversando, o Cássio está propenso a ir para o Cruzeiro sim, junto com a família, novos ares. Ele está muito desgastado e está muito triste do que aconteceu. Não é só perder a posição como titular, não. É do que vocês fizeram com ele, porque em 12 anos de renovação e transparência, vocês não fizeram essa campanha contra o maior ídolo da história. Então, vocês vão perder. O maior ídolo da história vai embora para o Cruzeiro. Com o Alexandre Matos, que é ele sim. Que é ele sim. Pode falar que é mentira. Mas é verdade. Que, por sinal, a primeira pessoa a falar sobre isso foi o Pedro Ramiro, que trabalhou aqui na rádio Craque Neto no ano 17. E é verdade. Ele já recebeu, já está recebendo as propostas, e já está vendo quando ele vai deixar o Corinthians. Bom, então, Tainá, se vocês viram o vídeo do Craque Neto, aí tivemos essa informação de novidade, digamos assim, de alguém que teria conversado ali com o próprio atleta, ou com o staff dele, de ontem para hoje. Só que aí, literalmente, de ontem para hoje, porque eu acordo com essa informação, a Itatiaia publica nas suas redes oficiais, nação, que o Cruzeiro teria se acertado com o goleiro Cássio. E aí, no caso, a diretoria do Cruzeiro com a diretoria do Corinthians tentaria essa liberação do atleta para a chegada dele agora, no meio do ano. A notícia da Itatiaia é a seguinte. O Cruzeiro se acertou com o goleiro Cássio, do Corinthians, e tenta a liberação do clube paulista para seguir com a contratação do jogador de 36 anos. Ou seja, o que a Itatiaia fala é que não está mais tendo negociação entre Cruzeiro e Cássio. Já tiveram a negociação e já tem um acerto salarial, tempo de contrato, que é aqueles três anos que já foram ditos, inclusive, pelo Samuel Venanço. Agora, era uma conversa com o Corinthians. Que até então, muita gente imaginava que não faria tanto, tanto, não traria tanta dificuldade para esse acerto. Mas, hoje, agora há pouco, temos uma novidade sobre isso. Vamos para a tela. Está aí, ó. Globo Esporte publicou a seguinte notícia. Corinthians faz proposta para renovar com o Cássio e aguarda a resposta. Ou seja, muita gente imaginava, até pelo Cássio ter um alto salário, ter virado reserva. Ontem foi a quinta parte da seguida que o Cássio ficou no banco. Desde aquele jogo contra o Argentino Juniors pela Sul-Americana, que ele faz aquele desabafo, fala que psicologicamente ele não está bem, enfim. É o quinto jogo que ele fica no banco. E repito, cara, é um jogador que tem um salário muito alto. É um jogador que gera uma pressão muito grande estando no banco pela grandeza que tem no clube. E para muitos é o maior ídolo da história total do Corinthians. E muita gente, repito, imaginava que tendo interesse de outras equipes e o Cássio querendo sair, o Corinthians não faria jogo duro. Mas o que o Globo Esporte traz na ação é que o Corinthians fez proposta por renovação com o goleiro Cássio. Se o contrato dele vai se encerrar agora no final desse ano. Então a renovação seria por mais um ano para ele ficar até o final de 2025. Ou seja, o que nós temos de fato é que o Cruzeiro disputa com o Corinthians o Cássio. É que não tem o querer do Corinthians de liberar o Cássio. Porque se você quer renovar com o atleta o que você está passando? Que você não quer liberar o jogador. Então virou publicamente uma disputa. Uma espécie de guerra pelo Cássio. O jogador não quer ficar, quer sair. Vocês viram o que o Neto falou. Ele e a família já estão muito desgastadas por tudo que aconteceu nesses últimos anos, recentemente. Ameaça. Para com o Cássio. Para com a família do Cássio. Muitas coisas pesadas. Todas as críticas dentro de campo sendo direcionadas ao jogador. E mesmo assim, enfim, o Corinthians vendo agora o Cássio sendo reserva quer permanecer com o Cássio. Tem uma disputa agora entre Cruzeiro e Corinthians pelo Cássio. E isso é o que é fato. É o que está escancarado. E até uma espécie de resposta do Corinthians para a proposta do Cruzeiro. É uma resposta. O Cruzeiro chegou, ofereceu uma proposta muito vantajosa. O Corinthians foi lá e respondeu. Então, isso é o que está exposto. Mas, eu posso interpretar isso que está acontecendo, essa notícia do Globo Esporte de uma outra maneira. E não sei se você concorda comigo. E o que eu vou interpretar é a opinião, é a especulação, é a chismo. O que foi notícia é o que eu passei até aqui. O que é fato é o que eu passei até aqui. De repente, Nath, vamos ver se eu estou viajando. O Corinthians fez essa proposta para o Cássio. E como eu disse para vocês, muita gente especulava que o Corinthians teria muito interesse de, entre aspas, se livrar do Cássio. O salário alto, tem um goleiro promissor que é o Carlos Miguel, que já virou titular. O Cássio virou banco. Enfim, é um cara que gera muita pressão mesmo estando no banco. Então, o que eu posso interpretar de tudo isso? É que o Corinthians jogou para a galera, jogou para a torcida, essa informação. Deixou vazar a informação, né? Lá para o GE, dessa procura para renovar com o Cássio. Para não ficar feio. Para não se comprometer com a torcida. Tipo, olha, nosso ídolo está saindo e a gente fez pouco caso. A gente não fez uma proposta para permanecer, nada. Não. A gente sim, a gente fez proposta, a gente queria que ele ficasse, mas ele optou por sair. Numa dessas, será que a diretoria do Corinthians não deixou vazar essa proposta de renovação para a iminente saída do Cássio não ficar tanto na conta da atual gestão? É uma possibilidade, mas eu repito que é uma opinião, só joguei, tá? Fato é que, publicamente, temos aí uma disputa. O Corinthians e o Cruzeiro querendo o jogador. Bora ver o que acontece. A notícia do Neto é importante, da Itatia é importante, do GE também são importantes. E notícias dessas últimas horas que agitam essa possível chegada do goleiro de 36 anos na meta do Cruzeiro. Comenta, deixa a sua opinião, chegou até aqui, deixa o like. A partir daqui eu só posso, deseja a morte para a continuação de dia, de semana. Fique na paz do nosso senhor. Até a próxima. Eu fui na ação e tchau!